Construiria de graça aqui, eu vou no... Mas tipo, aquele docinho pós-almoço, assim, que a galera come tem gente que se passa, tem gente que come menos, mas tem uma quantia, digamos que seria aceitável? Olha, geralmente eu passo ali 20 gramas de 1,70 depois do almoço ou às vezes antes de dormir, tá? Eu acho que quem gosta muito de doce de chocolate, não tem porque tirar da pessoa mas olha e botar todo dia um pedacinho que a pessoa não vai querer comer uma barra no final de semana, ela já tá comendo todo dia 20 gramas que dá dois quadradinhos então acho que assim faz a pessoa não ter essa compulsão por doce, porque ela já vai poder comer amanhã e depois de amanhã também, entende? Não tem a restrição? Cara, restrição gera compulsão, minha opinião, sim porque se a gente, tudo que é proibido, a gente quer sabe? Então o chocolate ali um pouquinho todo dia dá pra botar assim uns 20 gramas, tranquilo tem gente que até come 35 de noite e vai dormir feliz e na noite seguinte pode comer de novo então dá uma paz sabe? Não vou atacar agora isso tudo porque eu vou poder comer amanhã e depois e depois então tudo é equilíbrio E tem diferença aí, tu falou que tem gente que come à noite né? Comer o doce à noite ou comer ele no meio da manhã antes de dormir, por exemplo? No meio da manhã? Qualquer hora do dia ou antes de dormir igual o carboidrato que falam que é ruim comer dizem que o melhor carboidrato é bom ali pós treino, né? que dá ali um pico de insulina é melhor absorvido pós treino é bom comer um docinho mas à noite é bom pra dar uma acalmada mesmo deixar ali o chocolate tem gente que precisa de um comfort food às vezes um mingau de aveia um pedacinho de chocolate à noite é bom geralmente mulheres gostam então tem o cacau tem tudo ali todas as vitaminas então é interessante à noite faz bem psicologicamente assim total total E 35 gramas mais ou menos de chocolate numa comparação bem rápida assim equivale a mais ou menos umas quantas assim de arroz mais ou menos, sabe? De arroz depende se for chocolate amargo ele tem mais gordura, né? Uhum mas de arroz vai dar uns 60 gramas mas o chocolate amargo ele, por ele ter o cacau ele tem mais gordura do que carboidrato agora se for um chocolate ao leite ele tem bem mais carbo sabe? então depende do chocolate também o chocolate branco não tem nada de cacau ele é só basicamente gordura e açúcar coisa bem boa nossa por isso que é bom, né? sim não, eu digo isso porque às vezes quando eu tô antes que eu tava mais vidrado assim na dieta eu colocava ali, né? e pegava o sei lá uma barra de uma barrinha de chocolate e via a quantidade que eu comia de uma barrinha de chocolate era praticamente o almoço que eu tava fazendo eu falava porra, como é que eu vou comer um chocolate? mas comia a barra inteira? não era tipo se fosse pegar um batonzinho, sabe? cara, como é que eu vou comer um batom se eu acabei de me restringir um monte aqui no meu almoço e vou comer a mesma quantidade que eu almocei aí eu deixava de comer assim, eu fazia essa conta que o aplicativo dava conta na verdade, né? daí eu deixava de comer sim, tu botava no aplicativo? aham botava no aplicativo e daí era uma forma de eu não comer besteira cara, um batom tem umas 120 calorias um batom, né? e de carbo deve ter uns 10 então daria às vezes se tu deixar de comer um arroz pra comer outro chocolatinho entende? não tem que restringir mas daí eu não ia almoçar? não, daí tu come a tua proteína come tua salada enfim, os legumes restringe um pouco o carboidrato e bota o teu chocolate ou a gente contabiliza, né? no teu dia inteiro já esse teu chocolate no meio do teu dia porque tu vai querer comer um enfim, um batom um sonho de valsa depois do teu almoço e não tem problema tu pode comer e mesmo assim emagrecer estando no déficit, né? por isso que a gente calcula tudo cara, chegou no final desse corte ainda não se inscreveu tá esperando o quê?